Essa de uma banda que eu amo O telefone tocou A mente e fantasias Vem comigo todos! Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia Na mente e fantasias Pela janela, vejo fumaça, vejo pessoa Na rua os carros, no céu, o sol e a chuva O telefone tocou Na mente e fantasias O quê? Você me ligou naquela tarde vazia Na mente e fantasias Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia Na mente e fantasias Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Valeu o dia Valeu o dia Na mente e fantasias Na mente e fantasias Na mente e fantasias Cantando a melodia Cantando a melodia Viva o dia Viva o dia